Nós estamos na ponta da linha, por telefone, ao vivo, com o Bruno Cláudio, ele que é coordenador de operação da Energiza, que vai trazer mais informações acerca dessa missão da Energiza, garantindo a solução até este final de semana. Bruno Cláudio, seja bem-vindo à TV Diário do Sertão. As equipes já estão realmente mobilizadas para solucionar essa problemática. Boa tarde. Boa tarde, José Dias Neto. Boa tarde. E o ouvinte e telespectador da TV Diário do programa de vocês, do Balanço Diário, um programa de alta importância para o nosso Sertão. Estava com vocês durante a semana passada falando de chuva e, graças a Deus, estamos mais uma vez falando de chuva. Dessa vez foi na cidade de Sousa. Ontem passou uma verdadeira tempestade lá na cidade, certo? E isso com a forte ventania, com os raios que caíram, vieram a culminar aí numa verdadeira catástrofe para a gente. Da Energiza também, porque nossa rede foi atingida com muita força. Cerca de 38 mil clientes, José Dias, ficaram sem energia por um período. E a gente, mais uma vez, trabalhou muito rápido acionando equipes extras. A gente aí reforçou em 200% nosso contingente normal de equipes. A quantidade de ocorrências técnicas devido à chuva aumentou aí em mais de 500%. Nós fizemos, tentamos fazer e fizemos um rápido trabalho, uma grande mobilização para que a gente conseguisse retornar, restabelecer a energia o mais rápido possível. Durante o final de semana, continuamos com o reforço. No sábado e no domingo, inclusive, a equipe vinha em hora extra para que a gente consiga, com muita dedicação, ter todo mundo com energia, ter nossos clientes satisfeitos. A gente pede também que o cliente entenda que foi uma falta de energia, que a tempestade realmente é uma coisa rara, não acontece sempre aqui no sertão, mas a gente tentou se preparar aí o mais rápido possível para atender todo mundo muito bem. Essa problemática, podem também acionar a Energiza de antemão para que as equipes possam ser mobilizadas de forma correta em pontos estratégicos também, não é isso, Bruno? Com certeza. Nós tivemos aí o problema de falta de energia no hospital. Procuramos solucionar o mais rápido possível. Nós estamos à disposição. O mesmo cuidado que a gente passou semana passada, é importante que todos os clientes, que toda a população tenha ciência do risco dos raios. A gente viu ontem os vídeos, a gente viu ontem como foi forte, viu que caiu placa, a quantidade de árvores que caiu no chão, que caiu sobre a rede da Energiza. Então, fica a importância do cuidado com a segurança e do cuidado com a vida da pessoa. Nós estamos à disposição e estamos com as equipes de prontidão. Então, nós deslocamos equipes durante o dia de hoje. De Campina Grande e de João Pessoa também, essas equipes estão em todos, estão hospedadas aí no hotel da cidade, para firme e forte amanhã trabalharem juntos, para a gente restabelecer o que ainda falta de energia nos clientes, que são algumas unidades isoladas. Bruno Cláudio, diretor de operações da Energiza, muito obrigado pela sua participação ao vivo. Esperamos sempre ter esse contato direto, essa linha direta, para você esclarecer algumas problemáticas que surgem. Como a gente já dizia na semana passada, a chuva ela vem, mas com ela tem também todas essas questões que trazem também alguns problemas, e principalmente na energia elétrica. Muito obrigado pela sua participação, e vamos em frente, vamos juntos. Desde então, você achar necessário, o espaço aqui vai estar liberado, meu irmão. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a vocês, uma boa noite, um bom final de semana, e que venha bastante chuva para a Alegre e a Sertanejo, Guias. Obrigado. 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 Obrigado.